Olá, olá, amigo! Olá, olá, amiga! Para quem não me conhece, eu sou o Tonho. Para quem me conhece, eu também sou o Tonho. Sou professor de Física e estarei junto com você nessa aventura do Enseja. Para começo de história, muitos, quando falam em Física, já ficam um tanto quanto temerosos. Eu tenho certeza que isso não vai acontecer com você. Lembre-se, qualquer dúvida, sempre você vai ter o seu material de apoio. É óbvio que se você entrar em contato com a gente, a gente vai ter o maior prazer em sanar as suas dúvidas. Dividimos o curso de Física num total de 10 aulas para você. O que mais tem incidência na prova do Enseja? Aquela prova que vai fazer diferença na sua vida. A nossa primeira aula, a gente vai tratar de velocidade. Mas antes de eu falar de velocidade, a gente fala um pouquinho de Física. Física, fisiké, que vem do grego, significa natureza. O primeiro homem, a primeira mulher, que aqui nessa terra pisou, com massa cefálica desenvolvida e polegar opositor. Desde os primórdios, nós sempre tentamos resolver, desvendar os mistérios da natureza. Ou seja, observamos eventos e tentamos explicar o que acontece. Isso é Física. Isso é natureza. Tentar descrever de fenômenos simples. Quer ver? O cair de uma folha. Ou o movimento do corpo celeste. Tipo, se ver o Sol nascido de um lado, ver o Sol simplesmente se pondo do outro. Isso a Física vai resolver para você. Coisas mais complexas. Por exemplo, se você está assistindo esse vídeo agora no seu celular, saiba que tem ondas eletromagnéticas aí. A Física resolve isso para você. Mas, de partida, eu vou falar dos primórdios. E falar de primórdios é falar de mecânica. E quando eu falo de mecânica, eu falo de movimento. Entender movimento é saber velocidade. Eu não estou aqui, eu não sou melhor que ninguém, mas eu tenho certeza que você já sabe velocidade. Eu só vou lembrar para você. Quer ver como eu vou lembrar? Eu simplesmente vou estar lembrando contigo. Quer ver uma coisa? Imagine o seguinte. Imagine que você foi dar uma corrida. Tá? E olha só que interessante. Você sai de um ponto, de um parque. Eu posso falar que esse ponto é o ponto zero. Você dá uma corridinha até o ponto de 100 metros. Você percorre 100 metros. Num tempo de 10 segundos. Você consegue entender que isso tem uma velocidade? E se outra pessoa percorreu 100 metros num tempo de 20 segundos? A pessoa A percorreu em 10. A pessoa B percorreu em 20. Quem será que é o mais rápido? Quem será que é o mais veloz? O mais veloz é o que fez o mesmo percurso no menor tempo. Isso você com certeza conseguiu responder. Como eu falei, eu vou lembrar para você o que é velocidade. Que intrinsecamente você já sabe disso. Você sabe que a velocidade tem a ver com o quê? Com quanto que eu vou percorrer em um dado tempo. Quanto menor for o tempo, nesse percurso, mais veloz eu vou ser. Mas eu vou deixar agora de blá, blá, blá e vou te mostrar isso aqui no quadro. Vem comigo. Eu tenho aqui uma garota. Essa garota começa a correr como aquele exemplo do parque. E aí eu boto para ela uma posição inicial. Essa posição inicial. S, zero. S, de space. Em geral, ou em seja, futuramente que você faça um vestibular, um Enem, você vai notar que posição é simbolizado por S. Então, anote agora aí no seu caderno. Posição simbolizado por S. S, de space. Como a gente pega muitos livros traduzidos, espaço, posição. E o que é esse zero? O zero em uma régua significa inicial. Então, quando eu falo para você S, zero, eu indico a posição inicial. A posição inicial é de onde ela está começando aqui. E eu vou falar que ela sai de uma posição que é a posição 10 metros. Olha que interessante. Ela sai dessa posição 10 metros e ela percorre até a posição S. O que é só a posição S? Quando só tem essa letra S, isso significa posição final. Então, novamente, S, de posição, zero, inicial. Só o S, posição final. Nessa posição final, ela vai estar em 20 metros. Vamos supor que ela faça isso em um tempo de 5 segundos. Ela sai daqui para cá, gastando um intervalo de tempo de 5 segundos. Você, nesse momento, deve estar se perguntando assim. Você botou um triângulo T. O que é isso? Primeiro, a gente vai estar lembrando. Isso aqui é um delta. Delta significa variação. Anote aí. Esse linguajar é importante na hora da sua prova. O delta significa variação. Variação de tempo. Ou seja, olha cá. Ela sai do 10 e vai até o 20. No intervalo de tempo de 5 segundos. Como que a gente pode calcular velocidade? Velocidade é a variação da posição por intervalo de tempo. Ou seja, o quanto que ela percorreu em um dado tempo. Vamos matematizar isso para você? Vamos matematizar isso para você? Vem comigo. Eu matematizo de uma forma. V de velocidade. Delta S. Variação da posição. O quanto ela andou em um intervalo de tempo. Se eu for usar esse exemplo aqui, eu posso falar o seguinte. A velocidade dessa garota é delta S. Aí você vai dizer assim, meu Deus do céu, eu não consigo ver esse delta S. Porque aqui tem um S e um S zero. Eu não consigo enxergar um delta S. Delta é a variação da posição. Quando eu falo de variação da posição, eu quero que você venha comigo. Delta S. S menos S zero. Quer ver uma coisa? Eu falo posição final 20 menos a posição inicial 10. O que é fazer um delta S? O delta S é eu pegar o S, que é o 20, e subtrair de 10. 20 menos 10. Isso dá 10. Novamente, variação da posição. 20 menos 10. Então eu vou ter que esse delta S aqui, ele está valendo 10. Porque eu peguei 20 menos 10. Dividido pelo tempo. Delta T. Delta T. Como eu já te falei, é um intervalo de tempo. É uma variação de tempo. Essa variação de tempo já foi dada, que é 5 segundos. Se você quisesse imaginar, pô, como poderia ser 5 segundos? Vamos pensar que aqui ela sai do tempo zero, e ela demora 5 segundos para chegar aqui. 5 menos zero, dá um intervalo de 5 segundos. Então olha só que interessante. Eu vou pegar o 10 e dividir por 5. 10 dividir por 5 vai dar a velocidade dessa nossa amiga. A velocidade dela vai ser de 2. 2 o quê? Metros por segundo. Metros por segundo. O que significa isso? Que a cada segundo, ela anda 2 metros. Olha só. Demorou 5 segundos, ela andou quanto? 10 metros. Se a cada 2, se a cada segundo, ela anda 2 metros, então em 5 segundos ela anda 10. Que é exatamente isso. Vamos a mais um exemplo. Eu tenho um carro, né? Olha só. Aqui um Fusquinha. Esse Fusquinha, ele está andando numa estrada, na BR-101. Ele se encontra às 13 horas, no quilômetro 150 dessa rodovia. Às 14 horas, ele vai estar no quilômetro 350. Eu quero saber qual é a velocidade dele nessa rodovia. É simples. Ó, velocidade vai ser delta S dividido por delta T. O que é o delta S? É o S menos o S zero. Então eu vou pegar o S, que é a posição final. 350 dividido... Opa, 350 menos, desculpa, o 150. Menos 150. Dividido por o intervalo de tempo. Esse intervalo de tempo, ele vai ser como? Eu vou pegar o tempo final, 14 horas. Então eu vou botar aqui 14. Ó, intervalo de tempo. Tempo final menos o tempo inicial. Vai ficar 14. Menos o tempo inicial, que é 13. Então eu vou botar aqui, ó. 14 menos 13. A velocidade vai ser 350 menos 150. Nesse caso aqui, eu vou ter o quê? 200. Dividido pelo tempo. 14 menos 13. Isso aqui é 1. Eu vou ter um fusquinha com uma velocidade de 200 km por hora. Muito provável, você está mais habituado com esse tipo de unidade. Mas saiba que a unidade de velocidade no sistema internacional é 1 metro por segundo. Existe uma maneira de eu converter km por hora para metros por segundo? Existe. E eu vou te mostrar. Vem comigo. Na conversão de unidades, é muito comum aparecer para você transformar de metros por segundo para quilômetros por hora. Ou de quilômetros por hora para metros por segundo. Mas eu não vou fazer isso de qualquer maneira, não. Eu vou te propor um problema. E é claro, esse problema você vai conseguir resolver. Vem comigo. Imagine que o Felipe, professor do nosso canal, professor de história, ele vai dar uma volta aí com o seu Felipe Imóvel. Um fusquinha muito atrevido. E olha só, ele tem que chegar rápido aqui para fazer uma filmagem especial para você. A casa dele está aqui no Marco Zero. O estúdio fica a 6 mil metros da sua casa. Ou seja, ele tem que percorrer 6 mil metros até chegar no estúdio. Ele faz isso em um intervalo de tempo de 300 segundos. Só que, gente, nessa rodovia, nós temos um limite de velocidade. Esse limite de velocidade é de 80 km por hora. Eu quero saber se o Felipe vai ser mutado ou não. desbravando essa rodovia. O que você vai fazer? Você vai pensar, pô, vou calcular a velocidade. O cálculo de velocidade é simples. É ΔS, que é a variação da posição, dividido pela variação do tempo. Ou o intervalo de tempo. Esse ΔS é a posição final menos a posição inicial. Nota que a posição final seria os 6 mil metros. Ou seja, 6 mil menos zero. No caso, ele percorre 6 mil metros. Então, eu posso botar direto para você que esse ΔS é 6 mil. Botei aqui bem bonito o 6 mil. E o intervalo de tempo que ele faz isso, que é os seus 300 segundos. Vou pegar aqui, 6 mil dividido por 300. Quando eu pegar 6 mil dividido por 300, nós vamos chegar que a velocidade do Felipe é uma velocidade de 20, olha só, metros por segundo. Pô, 20 metros por segundo. Será que esse cara vai ser mutado? Ou ele não vai ser mutado? 20 metros por segundo é rápido ou não é? Você vai ter que saber disso. Lembrem-se que um quilômetro tem mil metros e uma hora tem 3.600 segundos. Você deve ter ficado um pouco nervoso ou nervosa com isso. Mas eu não vou te deixar nervoso e nem nervosa. Você não vai precisar fazer essa conversão toda. Nós temos um fator para conversão. Quer ver um negócio? Toda vida que você quiser passar de quilômetros por hora para metros por segundo, você vai pegar o valor e vai dividir por 3,6, que é o fator de conversão. E olha só, sempre que você estiver em metros por segundo e você estiver querendo achar em quilômetros por hora, você vai multiplicar por 3,6. Ou seja, o Felipe andou com uma velocidade de 20 metros por segundo. Eu vou pegar esse fator de conversão e fazer uma multiplicação por 3,6. Notem que 20 vezes 3,6 dá exatamente 72 quilômetros por hora. Óbvio que o Felipe não seria multado. Ele está no limite da rodovia. Velocidade de 72 quilômetros por hora. Sempre de quilômetros por hora para metros por segundo, divide por 3,6. De metros por segundo para quilômetros por hora, multiplica por 3,6. Unidade de velocidade no sistema internacional é o metros por segundo. Então não esqueça. Olha para mim. O que você tem que lembrar dessa aula? Falou de velocidade? Falou da variação da posição pela variação do tempo. O quanto você andou no intervalo de tempo? O móvel, o corpo mais veloz, é sempre aquele corpo que faz a maior distância no menor tempo. Unidade de velocidade no sistema internacional? Metros por segundo. Se caso você precisar converter de metros por segundo para quilômetros por hora, não esqueça do fator de conversão, que é o 3,6. Metros por segundo para quilômetros por hora, multiplica. E de quilômetros por hora para metros por segundo, divide por 3,6. Essa foi a nossa primeira aula. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, saibam que estamos à sua disposição. Vai lá. Vai fundo. Não desista. Um grande abraço para todos. Olha o material. E tamo junto. Grande beijo. Tchau, tchau.